A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia do coronavírus ainda não está sob controle. O continente americano é o que mais preocupa neste momento. Desde abril, os Estados Unidos não registravam tantos novos casos, quase 35 mil em 24 horas, segundo a Universidade Johns Hopkins. O número de infectados e de hospitalizações subiu em 26 dos 50 estados americanos, principalmente na Flórida, no Arizona, Texas, Mississippi, em Nevada e na Califórnia. Na cidade de Los Angeles, mesmo com 88 mil moradores diagnosticados, praias, bares, academias e museus continuam abertos. Hoje, os estados de Nova York, Connecticut e Nova Jersey, que já foram os mais afetados pela pandemia, voltaram a declarar quarentena obrigatória de 14 dias para os viajantes que circulam por essas regiões. Com apenas 4% da população mundial, os Estados Unidos já têm um quarto de todos os casos do mundo e um quarto das mortes. A Organização Mundial da Saúde também alertou que a pandemia na América Latina ainda não atingiu o pico em muitos países.